Naldo Cassiano, como você vê as avenidas de crescimento para a Boa Vista? Os números vêm crescendo balanço a balanço, mas tenho a impressão que análise de crédito e recuperação de crédito é bem estável. Eu acho ótimo que você tenha levantado esse ponto. De fato, análise de crédito e recuperação de crédito é bem estável, mas a gente está cada vez mais o quê? Migrando para a direção de data analytics, de análise de dados. Data analytics até levantou a sobrancelha sozinha. Eu não sei fazer. É completamente sem querer. Tem um espírito aqui. Mas a gente está cada vez mais indo ali para direcionamento de análise de dados, de data analytics. Então, a gente está saindo da questão só vinculada a crédito, se você olhar as análises, saindo da questão só de recuperação de crédito. Diga-se de passagem, recuperação de crédito sendo toda migrada para digital, justamente a relatória e tal, para reduzir o peso que aquilo ali tem e justamente tornar mais nimble, mais ágil, de modo a poder atuar com aquilo ali com custo menor e que se torne um pedaço menor da operação. E a gente está indo para o quê? Para justamente auxiliar com inteligência de mercado. Com o negócio de Open Banking, informações de telecom que devem ser as próximas, que devem ter abertura, a gente cada vez mais consegue modelar e usar algoritmos para compreender cada vez mais esse consumidor, o cliente das minhas operações, de modo a ajudar na tomada de decisão, não só no que tange o crédito. Porque se você parar para pensar a análise de crédito, você vê o quê? Porque grande parte daquela, aquilo ali basicamente é gestão de risco, certo? Então, o que diga-se de passagem é basicamente o que a gente faz na bolsa aqui. Mas o que ele tem ali é uma modelagem do quanto aquele cliente está ou não propenso a quitar aquele empréstimo e com base nesse risco, o quanto eu deveria ou não cobrar dele de juros e por aí vai. E aí tem a modelagem de precificação, modelagem de risco de crédito, mas basicamente eles funcionam junto a essa ideia, certo? Quando eu falo de crédito menor, quando eu falo de crédito maior, aí tem um analista, que no caso era eu na época, que faz toda uma análise mais aprofundada. Mas no caso de crédito menor, tem que ser um negócio rápido. Então, algoritmo que me dá uma base do como aquilo ali pode funcionar. Quando eu começo a expandir aquele escopo, eu não quero saber o quanto ele... Porque a lógica é a mesma, certo? Eu não quero mais saber qual é a propensão dele de pagar uma dívida. Eu quero saber qual é a propensão dele de comprar aquele meu produto, dependendo da exposição que eu faço. Eu quero saber qual é a propensão dele de ampliar o plano, se eu encaixar o plano desse jeito, ou se eu botar mais esse adendo, ou se eu der esse desconto. E isso daí começa a deixar de ser só análise de crédito e começa a passar a ser análise de dados em geral, certo? Aí eu começo a entender o meu cliente, que antes era o credor, de uma forma... O devedor, desculpa. De uma forma mais ampla, tá? E aí sim, eles têm todo um espaço ali de crescimento. Eles estão desenvolvendo uma cacetada de rotinas, estão desenvolvendo, estão operando agora em conjunto recentemente com a Google Cloud, justamente por quê? Porque esse processamento é muito cavalário e eu posso ter as máquinas dentro da minha casa, ficar evoluindo elas dentro da minha casa, porque eu quero dizer a empresa, ou eu posso pagar pelo serviço computacional, que é o que eu faço numa cloud, por exemplo, AWS, Amazon Web Service, Google Cloud, a Azure da Microsoft, onde eu jogo meus dados para lá, meu programa roda na máquina dele, que é uma máquina ridiculamente mais absurda, que faz isso para várias operações, de modo que eu ganho poder computacional sem ter que mobilizar aquela grana toda para ter aquele supercomputador dentro da minha operação, certo? Então, esse movimento de assim, antes eu pegava um escopo desse tamanho, que era só como é que o consumidor vai se comportar com essa tomada de crédito. Aí eu abro para essa tomada de crédito e qual é a probabilidade de ele comprar isso daqui? Aí eu abro para comprar crédito e qual é a possibilidade de ele assinar esse plano maior? Aí eu abro comprar crédito, assinar o plano maior e onde é que ele vai mais pegar a informação dele? E vou abrindo esse escopo de modo a deixar de ser uma análise de crédito e virar uma análise, uma data analytics, uma análise de dados em geral. E isso a gente está vendo evoluir ali dentro da operação. Eles estão fazendo o trabalho de compra de outras operações que encaixam nesse portfólio de modo a crescer nesse tipo de... Eles têm um pipeline, se não me engano, de 20x operações que eles estão avaliando para a compra. Então, esse processo todo de adição de novas capacidades vai auxiliar nesse processo. Por enquanto é incipiente, mas nós já vemos uma operação que roda muito bem e que está indo numa direção de justamente ampliação das capacidades. Então, é esse o caminho que eu vejo e eu vejo como muito inteligente, muito interessante. Ah, vai conseguir competir? Não vai conseguir competir? E olha, eu tendo a acreditar, especialmente pelo que eu vejo de operações lá de fora que vêm aqui no Brasil e tentam lidar com o nosso consumidor, que o Brasil é um país consideravelmente mais complexo no que tange bolsa, consumidor, comportamento do que Estados Unidos. Ergo a diferença que a gente tem de profissional lá fora vir trabalhar com finanças aqui e a galera daqui trabalhar com finanças lá fora. Quando você é profissional financeiro aqui no Brasil e vai trabalhar nos Estados Unidos, é um passeio no parque. O contrário não é real. Eles não estão acostumados com a política que a gente tem e por aí vai. Isso vale, em grande parte, até um certo ponto, com o consumidor. Os consumidores aqui não se comportam como consumidor americano. A gente cresce muito tendo que dar nó em gota d'água. Então, isso aí cria um tipo de consumidor completamente diferente. O que eu acho que a Boa Vista está bem preparada para lidar. Espero ter sido claro na minha visão, Aynaldo.